E aí galera, vim trazer um vídeo aqui sobre as armaduras aí, que tem muita gente com dúvidas do que vai usar, se vai usar Plate, Leather ou Cloth aí no 6.0. Vou usar esse site aqui como base, lembrando aqui já que o Plate tomou um debuff, o Cloth tomou um buff e o Leather continuou a mesma coisa aparentemente. O debuff do Plate, pelo que estão dizendo, foi o 10% a mais de mana gasta, né? E o buff do Cloth, 10% menos mana que você gasta. O Plate gasta mais mana e o Cloth gasta menos. Ok. E tem também que o Plate ganhou uma Magic Defense padrão no set, tá? Pelo que falaram também aí é 10%. Não tô dando certeza desses dados, que eu não achei ainda. É o que estão falando. Agora, vamos lá. O que... Assim, minha opinião sobre o Sets. Igual, eu pretendo jogar de Mago ou de Arqueiro. Tô mais pra Mago agora. Motivos. Se olha os coreanos jogando lá, você vê que eles todos estão jogando tudo de Plate. Por algum motivo, todo coreano lá é Plate. Imagino. Eu imagino que o... O Archer lá, o Fire Arrow, o Fire Arrow lá, que eles atiram 5 por segundo, 4, porque lá é insano. Deve dar muito dano. Então tá geral de Plate lá. E eu montei um set, que é um set palpável. Eu não vou montar um set Eterno, gente, que é longe. Um set T3 é épico, como vocês podem ver aqui. Lunado com lunagem celestial, que é algo palpável também. E só a arma quer T4 lendário, que eu acredito que a arma tem que ter um foco nela. O Shield poderia ser também, mas eu não coloquei. Eu coloquei um T3 também. Que é algo palpável, ó. Pode ver que tudo é algo, ó. O costume. Coloquei só mágico e defenso celestial. Os dois. Quanto mais atributo, melhor. Assim, você vai conseguir ter, entendeu? Essa, de volta, um amigo meu falou também que não é difícil pegar elas. Essa daqui eu coloquei que é o Halcyona, que falou que tá difícil fazer Halcyona, mas vale a pena aí pelo efeito dela. Agora eu vou falar um pouco... Esse que eu tô mostrando pra vocês na tela inicial, é esse que eu... Se eu for jogar de mago, é esse que eu vou buscar. É esse que eu vou fazer. Vou explicar o motivo. Eu tenho aqui os outros aqui, ó. Principal motivo. Vai ter muito Executioner, muito Dark Honey, muito... Pensa comigo. Vai ter muito Executioner, muito Dark Honey, muito Blade Dancer. Fora os Tankers. De melee DPS. Fora os Arqueiros, que vai ter muito Arqueiro. Então eu foquei... Eu quero o Fiscal Defense. E olha o meu mágico e defenso quanto tá, gente. Olha o mágico e defenso onde chegou. E com um set palpável, como vocês podem ver. Meu mágico e ataque. Já aproveitando. Olha o meu mágico e ataque de Scepter e de Plate. De Plate. Tá vendo? Opa. Ó, 1748. Vou te mostrar o mágico e ataque com Staff. Só pra vocês verem. Ó, com Staff 2017. Pra mim, essa diferença não vale a pena. Pelo que você perde de mágico e defenso. Pra mim, não vale a pena. Na realidade, aqui eu falei mágico e defenso, né, gente. Mas aqui eu montei de Plate. Mas agora, se você fazer ele virar Cloth. Ele vai ficar no máximo aí com 5k de Fiscal Defense. Você perde uns 4k só no Shield. E pra ganhar o quê? 3x de mágico e ataque aí, arredondando. Pra mim, não vale a pena. Eu não faço Staff. Nem de Plate, nem de Croft. Nem de uma maneira. Eu não faço Staff. Eu só faria Staff se fosse assim, ó. Eterno. 30. Ainda 30 ainda ali, ó. Aí sim, você taca Staff em um Spell Singer aí e vai. Mas, algo palpável não. E olha que eu botei Staff mítica aqui, tá, gente. Porque é uma arma só, só pra vocês verem. Eu não faria, não faço Staff de maneira nenhuma. Então, eu nem vou explicar aqui, gente. O negócio do Staff. Porque, pra mim, é ruim. É a minha opinião. Vamos lá. Voltar aqui. Agora eu vou mostrar a build de vocês aqui, ó. Olha como de HP tem. 32k. Os buffs são buffs normais. Você vai pra um PvP aí, normal. Você bota buff de owner. Bota um buff de mágico e defenso. Uma comidinha. Um de HP. Isso aqui é fácil fazer. Isso aqui é o do Hero Hall. Isso aqui é o livrinho. É tudo palpável, entende? Entende que eu tô repetindo essas palavras? É algo que você vai conseguir ter. Aí, num tempo jogando. Não é algo muito distante. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Os atributos ali. A build aqui bateu com 157 mágica crítica na mage. Eu foquei mágica crítica na mage. Eu prefiro, na minha opinião. Eu prefiro. Isso. Olha a minha defensa como que tá, gente. Eu tô com 36% de Invasion. De Mago Plate, tá? 36% de Invasion. E 35% de Blocks. Cheio de Blocks. Lembrando que eu tô jogando com uma build aqui. Que é essa build que eu vou jogar. Source, Defense, Malediction. Hoje é que Maledicto só tem que ter 6 pontinhos. Tem um motivo daquilo ali, tá, gente? Mas não é falo em outro vídeo. Lembrando que ganha 15% de Blocks toda hora aqui, né? Então você pega esse meu Blocks aqui. Que tá 35% e volta mais 15. Dá 40, dá 5. Dá 40. Vai mais 10, vai dar 45. Mais 5. 50% de Blockade. Base. Ainda tem o Redopt, né, gente? Que vai subir mais ainda com o nativo Redopt. Entendeu? Vamos fazer o seguinte aqui agora. Eita, deu. Aí, pô. Então, é uma mitigação de dano grande aí que tenha uma água de plate. Ó o Resonance. E os atributos, gente, do set é algo básico. É o que você busca, né? Os atributos perfeitos, assim, na minha opinião. Você pode discordar. Pra minha build aqui foi Intellect, Max Hell e Resonance. Esse é o padrão. Quando não dava pra colocar Intellect, eu tacava o Move Speed ali e Token. Intellect não, né? Quando dá pra tacar o Resonance ou o Max HP. E alterando, ó. Como você pode ver, ó. Tô passando devagarzinho, ó. Capa podia ser uma Yanad. Eu coloquei uma Delfinade. Que é a da Guild, né? Aqui, como você pode ver, é o padrão, né? Intellect, Max Hell e Resonance. Como vocês podem ver, aqui tá meio padrão. Aqui eu coloquei Intellect invasive Shield Block. Intellect invasive Shield Block. Intellect, Max Hell e Magic Defense. Porque eu não tinha invasive Shield Block nessas opções aqui. Na arma padrão e o Spell Critical da Mage. E sempre com uma alunagem palpável, né? De a Celestial. Ó, alunagem, ó. Intellect invasive Shield Block. Então, Intellect, Max Critical Rate, Max Critical Damage. Tá? Intellect invasive Shield Block. E usando a pipa, né? Que é a pipa do Red Dragon pra dar o starter. Porque é skill. Tem que ver na hora lá. Mas eu acho que vai ser um pouco difícil chegar na pessoa se eu não tiver um grinder. Uma boa montaria pra cair no meio da galera lá. Então, vamos lá. Isso aqui é o Plate, gente. Olha como tá batendo. Vou mostrar agora o Cloth pra vocês. Por que eu não vou jogar de Cloth? Tá aqui. Isso aqui é o Cloth. Como vocês podem ver, o Cloth aqui tá que ele podia ter o costume ali, ó. Você pode pegar isso daqui, do Magic Defense. E... Subir o... Trocar os dois, entende? O Magic Defense pelo Fiscal Defense aqui, ó. Como tá de Cloth. Mas um pouquinho menos de Fiscal Defense você vai ficar de Cloth, tá, gente? Vocês podem ver que tá com 10k. Vamos botar que ganhava mais 500 aqui, mais 500 aqui, né? Nos dois costumes. Você estaria aí com... 11k. Motivo. Quando você joga de Cloth, você morre rápido. Não, vou falar pra vocês. Mesmo tendo isso aqui, ó. Fiscal Defense aqui, ó. Vocês vão morrer rápido pra arqueiro. Vocês vão morrer rápido pra tanque de melee. Por causa do... Eles têm um burst grande ainda. Adequado dos combos deles. Você também vai morrer pra todos os arqueiros. Eu digo que você vai morrer porque é mais fácil eles te matar, tá, né? Pela tua física ou defensa. Somente vocês que vão colocar a penetração na build deles. Você tem 10k. O cara tem 5 de penetração. Vou te derreter de Cloth, entendeu? Somente no início do jogo. E olha que eu tô com Cloth e Shield. Nem Staff é pior ainda, gente. Staff é... Nem vou comentar. E a build aqui eu busquei a mesma coisa lá. Mesmo atributo do outro. Também ele pega também o invasor aqui. O shoot block é menos aqui porque aqui não tem defensa build. É Spell Singer, né? Shoot block é menor. Que não foi o foco. Aparentemente o invasor tá vindo do intellect agora também. E isso tudo, gente. Eu tenho que falar. Isso tudo aqui que eu tô mostrando aqui é do 5.5. Beta. Eu não achei um do 6.0. Senão eu teria feito do 6.0 já com mudança. Então talvez tenha umas alterações aí, tá, gente? Se tiver, vocês me avisem também. Ah, teve alteração. Já pode colocar nos comentários aí que eu vou olhar. Entendeu? Agora é o seguinte. Voltando aqui novamente. Aqui, ó. Cash time. Como é DPS aqui, ó? Eu botei cash time. Em vários itens. Aqui, ó. Eu não conheci esse item aqui ainda, tá, gente? Mas vocês colocam esse daqui aqui também, ó. Entendeu? Esse item aqui não é difícil. Falar pra mim que não é difícil. Pra armar ele. Agora. Esse aqui é o Cloth. E igual eu estava dizendo. O motivo que eu não vou jogar de Cloth é que vai morrer pra todo mundo. Ah, mas pra Mago eu não vou morrer. Tu vai morrer do mesmo jeito pra Mago, mano. Tu vai morrer do mesmo jeito pra Mago. Eu aqui com 11k de magia de deficiência. Vou morrer do mesmo meio do século de 16k. Eu, por experiência de jogo que eu jogo aí, gente. É a mesma coisa. Mago é muito forte. E com as novas builds do Maledicton, tudo. É insano, gente. O combo que eles têm é muito forte. Vou tirar aqui também. Vou vir pro Arqueiro. Porque o Arqueiro é uma opção minha. Eu só jogo de Stone Age de Arqueiro. Só jogo Stone Age. Aqui os itens aqui, ó. Vocês podem alterar também esses três aqui. Colocar esses daqui, ó. E os atributos aqui, gente, é padrão. Eu faço Arqueiro com Critical Damage também. Eu sou um fã do Critical Damage. Eu só foco do Critical Damage em qualquer build que eu faço. Porque penetração eu acho muito caro investir. É a minha opinião. Cada um tem a sua. Eu gosto de deixar isso claro. É a minha opinião, gente. É o jeito que eu gosto de jogar. Padrão aqui também é os atributos básicos. De Critical Rate, aqui onde dá pra tocar. Agilidade, Max Health, Resalience. Agilidade, Move Speed e Tokeness. Agilidade, Move Speed. Pode ver que é um padrão. Agilidade, Max Health, Resalience. Block com Magic Defense. Pode ver que a Bidio bateu 16k de Física Defense. 12 de Magic Defense. Vai morrer pra Mago no mesmo jeito que o Close lá. Que eu falei que você vai morrer. Leather. Leather aqui. Bateu esse 16k que acredito que tenha batido por causa do... Cadê o Boa Falta? Pra você ver... Cara, por um quadro shield que subiu bastante aqui. Deu um... Chegou um... Aguenta uma porradinha, tá, gente? Stoney Air aguenta uma porradinha. Porque quadro de defensa aguenta, sim. Eu sei porque eu jogo com ele. Na arena ele aguenta bem. Você só tem dificuldade de Stoney Air pra matar Mago. Somente Mago que tenha defensa. Cara, você tem muita dificuldade. Principalmente no início do jogo. Mas no endgame lá com o DPS é insano. Daí muda as coisas também. Daí talvez você de Stoney Air vira até a Bonsong. No endgame total mesmo do jogo. Eu digo. Boa Eterna. Desse nível. Boa Eterna do coreano. Você até vira. Eu fiz vários vídeos mostrando lá o ping com a Fire Arrow. Que cara, tem que usar a Fire Arrow. Não adianta. Se tu é brasileiro, tem umas ping. Eu já fiz uns 3 vídeos, 4 vídeos mostrando lá. Temos uma desvantagem sim. Porque o Gringo joga sempre duas flechas. A gente joga apenas uma ou duas. Uma, duas. Uma, duas. Duas, uma. Duas, uma. Fica nesse padrão. Duas, uma. É uma menos aí. Mas muito melhor do que era antes, tá gente? Então tá jogável. Dá pra jogar assim de Arqueiro. E Arqueiro eu faria até de Plate. Eu faria um Arqueiro até de Plate, gente. Sinceramente eu faria. Ele ficaria mais ou menos com esses atributos aqui de Plate. Plate, entendeu? Provavelmente bateria quase no mesmo atributo aqui. Eu faria de Plate. E se eu for jogar de Arqueiro. Eu vou fazer um Arqueiro de Plate. Aqui tá o Leder, gente. Porque aqui eu uso o Plate como exemplo do Mago. É o mesmo tipo de atributo mudando a agilidade. Mudando o intellect que tá ali, ó. 247 por agilidade. E continuando os mesmos atributos. Mesma build. Só que trocando arma. O bom, o melhor, né? Como vocês podem ver aqui. Um T4 lendário. Mínimo, né? Arma principal. As builds que eu montei aqui, tudo palpável. As joias eu gosto de lembrar vocês sempre. Tem o Dream Ring. Então vai ter que ter um farm aí, né? As joias aqui. Trocar por essas daqui, ó. Um amigo meu falou que é mais... É que não é difícil conseguir. Mas também não é fácil. Mas você consegue. Com o tempo. Botar um Cosmo. Dá uma melhoradinha. É que essa build aqui. Como é que eu tô querendo jogar mesmo essa. Então eu fiz ela bem... Melhor assim, montada. Mas não muda muito do arqueiro, não. Você vai trocar a arma e os atributos. Lembrando sempre que você vai ter que rotacionar os atributos. Não esqueça de rotacionar os atributos. Se é arqueiro, você vai botar 300 em agilidade. Mais 300. Vai ficar com 458 no teu principal. Se você é arqueiro, você é arqueiro e 458 em agilidade. Se você é full tank, 458 em estamina. Cara, você bate aí 60k de HP, velho. Se eu montar uma build aqui de plate, com esse item aqui dá pra bater 60k de HP com uma build de tank. Você bate 60k. Essa build aqui palpável, aqui ó. Ter três épicos. Claro que você não vai farmar isso em três meses. Rapidinho, né gente? Vai demorar um pouquinho aí. Bota aí. Eu estipulo... Eu vi um streamer, ele falou que ele farmou o épico dele em três meses. Então o cara devia se jogar muito insano. Que foi rápido, na minha opinião. Ou eu que tô leigo na parte de farmar Hiram, né? Que eu não farmei muito mesmo Hiram. Mas se em três meses você ficar full épico, tá ótimo, gente. Tá muito bom. O Civil War Unchained. E lembrando agora aqui, gente. Agora eu já vou finalizar o vídeo aqui também, porque... Aqui, ó. Ah, vou lembrar você aqui, ó. Spellfinger de Scepter e de Adaga. Pra ganhar Attack Speed. Cara, a gente é BR, velho. A gente é BR, a gente tem dificuldade no Quarker. A gente vai ter dificuldade também no Attack Speed aqui com... Com o Spellfinger também na questão de dar aqueles combo que os Coreia dá. Não adianta que senão vai dar um combo igual a dele. Não se duvidar, nem os gringos dão. Porque lá é outro estilo de jogo. Global, caudal, 30 de ping, todo mundo pra baixo. 5 lá. É outro arquejo que a gente pode falar quando você joga lá. E vou fechar aqui, porque essa aqui é a minha build principal. Grande chance. Fala de ser, uns 80% de chance de eu jogar com essa build. Lembrando que quando você joga de mago, você tem muitas opções. Você não fica preso igual arqueiro, que você acaba ficando muito preso em Abonsong. Ou em Stoney Air, que eu ficava preso nessas duas. Ou tacar um vitalismo de vez em quando, fazer uma dungeon lá. Mas raramente. Esse estilo de skillful é o estilo que eu gosto de jogar também. Você tirar o melhor, você vai mudar com certeza. Você se adapta. E keybind é algo muito importante. Você tem umas boas keybindes. Desde o início do leveling, você já vai botando as skills nas keybindes corretas. Porque lá no fim você já vai ter decorado, provavelmente. Espero que você tenha decorado já. Título. Eu não coloquei título nenhum, porque eu não conheço título. Não coloquei nenhum. É isso aí, gente. Esse vídeo aqui é sobre as armaduras aí. Qual eu escolhi jogar aí. Qual eu vou jogar aí no Unchained, né. No servidor Wynn. Lá do Harane, tá gente. É o Wynn, né. Wynn. Lá do Harane eu vou jogar. A Guild Prime. É isso aí, gente. Vem jogar junto com a Guild Prime, né. Fazer um match aqui também. E é isso aí, galera. Falou. Fui. Plate. Insano. Tem que deixar claro. Que ele vai ganhar mais que a Defensa. Falou. Fui.